É o DJ Propo Pede que eu te dou, toma, bosta nem pau luz Fude, 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 em transa, transa, transa Se acaba no piro até o dia clarear Fude, 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 em transa, transa, transa Se acaba no piro até o dia clarear Fude, 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 em transa, transa, transa Se acaba no piro até o dia clarear Fude, 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 fude Fude, 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 em transa, transa, transa Se acaba no piro até o dia clarear Fude, 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 em transa, transa, transa Se acaba no piro até o dia claria Pede que eu te dou, toba, porra da hipão luz Pede que eu te dou, toba, porra da hipão luz Sem foder, 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 transa, transa Se acaba no piro até o dia claria Vem foder, 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 transa, transa, transa Se acaba no peru até o dia clarear